Fala galera do canal Caio Vinícius, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Enfim, um projeto antigo saiu do papel, saiu da ideia e veio para o mundo real, beleza? Enfim, a gente terminou, eu junto com o sogro aqui, o sistema de criação de peixe em caixa d'água. Ainda está em fase de finalização, ainda não tem peixe e vocês vão já saber o porquê que ainda não tem peixe e nem vai ter tão cedo. Quer dizer, nem tão tarde assim também, né? Mas só depois da vinheta, beleza? Segue aí! E aí Qual custo, né? Vamos ver aqui o tamanho... Opa, foi só uma besta ali de nada. Tem que raspar com a faca agora. Faz a boa. Ah, essa facaixa não vai ser. Não? Dá a menor? É, tem cima da pontuação. Cora 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 Cora. Vai ficar tudo... Sai ali de um buraco depois de aceite vai cair acabamento. Ok, valeu. A gente não acha que isso é o maior, porque o 50 é aqui dentro, vai ter um 5. Tem que ser uma broca. O sistema está ficando pronto. Daqui a pouco a gente vai mostrar os detalhes e a ideia que eu tive para usar apenas dois tambores. Vou usar aqui, um balde menor como o filtro, bem aqui. Certo? Vamos ver se vai dar certo. Se não der, a gente reinventa. Teste a vazão da bomba. Talvez não seja suficiente. Bom, meus amigos. Esse aqui é o meu sistema, que vai ser composto pela caixa. Dois tambores. Esses tambores têm 200 litros. São baldes comuns, mas uma parede bem grossa, bem legal. E mais um balde menor aqui dentro. Agora vamos aqui para a explicação. Olha, eu não mostrei todos os detalhes, fazendo, todo bonitinho. Quer dizer, todo o processo passo a passo, porque tem muito vídeo no canal. No canal não, desculpa. No YouTube falando a respeito disso. Esse aqui eu tirei a ideia do canal do Júlio Lobo. O sobrevivencialismo. Então para mim é um projeto que eles fizeram. Foi um projeto muito bom. E aí eu fiz algumas adaptações. Vou fazer algumas adaptações. Ainda está terminando. E como a gente vai fazer aqui. Certo? O que eu coletei com outros criadores de conteúdo. Aqui é o sistema overflow. Que todo mundo já conhece. A água vai entrar por lá. Eu resolvi cortar o garrafão com a curvinha para baixo. E eu fiz os furos nesse sentido. Por quê? Na hora que tiver os alevinos, fica mais difícil deles entrarem. Isso é a minha concepção. Então, ainda vou avaliar se realmente vai funcionar. De acordo com a vazão da bomba. Se realmente tiver uma boa circulação, mantém. Se não, a gente dá um jeitinho de adaptar aquilo ali e ficar melhor. Então, como é que vai funcionar? A água vai subir. Aqui fica aberto. Que é justamente para oxigenar. Vai cair aqui dentro. Aqui é o decantador. Tem a curva ali. Para fazer o giro. Ali vai ser a descarga. Ok? Ah, inclusive, essa estrutura aqui... Depois eu vou colocar uma planta. Essas aqui eram as plantas ornamentais que a sogra tinha. Por isso, a gente não tirou. Inclusive, foi o motivo pelo qual essa caixa não está aqui. Fazendo assim para poder ganhar mais força com a bomba. E aí, veja só. Eu vou botar essa peça aqui. Com um pedaço de cano a mais aqui. Então, vai ficar aqui. Porque o decantador vai fazer com que o sujo vá lá para baixo. E a água limpa vá subindo. Aliás, o sujo vá descendo e a água limpa vá passando. E aqui dentro desse cano. Onde vai ficar o cano que vai jogar água para dentro do sump. Eu vou botar lá embaixo um... Como é que chama, rapaz? Fugiu o nome neste exato momento. Um ralo. E botar algumas telas aqui dentro para evitar que passe mais sujo. Então, para ir a água cada vez mais limpa lá para o sump. Então, vai ser praticamente uma primeira filtragem. Mas só aquelas telas de mosquiteiro. Ou algo parecido com isso aqui. Beleza, que é para só impedir mesmo os dejetos. E não diminuir a circulação de água. Esse balde aqui, ele vai ser o nosso filtro. Poderia ser um outro tambor desse aqui. O filtro biológico. Mas eu vou fazer aqui. Até porque a gente não está com o projeto de botar tantos peixes ali dentro. Então, a água vai cair aqui. Eu vou botar uma manta de perlão. Aqui assim, né? E tal. Eu vou botar uma camada de... Tudo dentro de sacos, né? Para facilitar a limpeza. De carvão. Carvão normal. E embaixo, tijolo. E caco de telha. Eu tenho bastante ali, ó. Não dá para... E aí, gente. Eu coloquei isso aqui para poder dar o apoio para o balde não ficar flutuando. Para não forçar o cano. Depois que encher de água. E aqui dentro vai ser o samp. Então, a bomba já está instalada. E aqui ela vai retornar para a caixa d'água. E aí vocês vão entender ali o processo. Tá bom? Então, esse tijolo vai acabar participando do processo de filtragem. Com a criação de bactérias nitrificantes. Que vão diluir a amônia em nitrito e nitrato. Decompô, no caso. E fazer com que essa amônia não intoxique os pleixes. Aqui ainda vou colocar pedaços de conduíte. Tampas de garrafa. Que são as mídias que vão também colaborar com a filtragem biológica. Ideia que eu realmente copiei. Literalmente copiei do canal Júlio Lobo. Uniões. Certo? Então, os canos eles vão ter união aqui. Porque a gente queria terminar o projeto. Então, a gente vai poder colar. Nesses pontos. Essa daqui já está colada. Esse aqui está solto. Que é justamente para a gente poder cortar. E colocar a união. Por que a união? Porque eu gostei da ideia do canal deles. Quando você bota a união. Você consegue desconectar o cano sem precisar ter que desrosquear tudo. Além de que. Quando você cola. Essa parte aqui. Você evita vazamentos. Ok? Então, você tira aqui a união. Você consegue fazer a limpeza. Tudo certinho. Então, vai ser dessa forma. Aqui não tem cola. Aqui fora tem. Depois vai ser colocado uma união aqui também. Ok? Possivelmente uma ali. E aqui. Essa parte aqui. Como fica tudo dentro d'água. Não precisa de soldagem. Aí dá para puxar aqui. Tirar tudo certinho. Esse aqui. Todo mundo já sabe. Como é que funciona. Então, a água passa aqui. A gente colocou. Está uma arruela aqui. Tem a foto. Vou já mostrar para vocês. O processo é uma arruelazinha. Para diminuir a vazão. E aumentar a pressão da água. Fazendo com que ela puxe o ar. E oxigene. A água dos peixes. A gente começou enchendo. Para fazer um teste. Mas. Vamos deixar para finalizar mesmo. Encher tudo. Quando tiver realmente tudo pronto. Bom. Não vai ter o passo a passo. De como eu construí. Porque isso aqui. Tem bastante no YouTube. Como eu já falei. Mas essa aqui. É a minha ideia. Certo? Então. Vocês podem ver que os baldes estão com um pequeno desnível. E caso falte luz. E a bomba pare de funcionar. Tem água suficiente nos tambores. Vai ter água suficiente nos tambores. Para não transbordar. Beleza? Então. Essa aqui. É a nossa ideia. Eu poderia inclusive. Ter colocado isso aqui mais baixo. Vamos pensar ainda aí. Se vai permanecer assim. Enfim. É o primeiro projeto. Com certeza. De acordo com o que acontecer. Com todo esse processo aqui. A gente vai ter novas ideias. Aprimoramentos. Novas versões. Novas situações. Por exemplo. Na hora que a gente terminou aqui. A gente descobriu que isso aqui estava muito alto. Então. Isso aqui vai deixar de ser. Essa parte aqui. A gente vai fazer o furo mais embaixo. Né? E aqui vai ser o ladrão mesmo. Então. A gente vai diminuir. Isso aqui na. Próxima vez que a gente for mexer nele. A gente já vai mudar isso aqui. Tá? Vai ficar aqui embaixo. Não vai ficar aqui em cima. Isso aqui vai deixar aqui. Que vai virar o ladrão mesmo. Vamos botar aqui alguma coisa. Botar uma tela. E tudo certo. Para que os peixes não fujam. Beleza? Inclusive. A gente deixou aqui. Para poder fazer a captação da água da chuva. Então. Sempre que chover. A gente consegue fazer uma descarga. Aí. Enche aqui. Depois a gente dá uma equalizada no pH. Inclusive. Já temos moradores. Que não pode ter um pouquinho de água. Que enche de rã. Depois que os peixes estiverem aqui. Elas saem. São rãs pequenas. Então não comprometem a criação dos alevinos. Quando estiverem aqui. Se for mais maior. Elas acabam comendo. E é isso. Agora o nosso sistema. Está pronto. Algumas ideias adaptadas. Eu pensei. Nesse baldezinho aqui dentro. Porque. Vai ter uma. Vai ser o suficiente para filtragem. Não vai ter tanto peixe assim. E o decantador é bem grande. Então. Ainda tenho pensado na possibilidade. De colocar. Algumas água pés aqui. Mas talvez não. Porque a ideia principal é deixar tampado. Para que não entre insetos. Não ficar dando mosquito. Esse tipo de coisa. E com água a pé. Eu vou ter que botar algum peixe aí dentro. E será que vão aguentar. Ficar nadando junto com as fezes. Pois é. E aí toda vez que der descarga. Vai ter que ficar parando os peixes lá. Então. Enfim. Ou escovas. Filtrantes. Aquelas escovas que mantêm o dejeto lá no fundo. Então tudo isso ainda vai ser. Mais para frente. Conforme a gente for. Analisando o que vai ser preciso. Para complementar. O processo. Beleza. Bom meus amigos. Esse é o meu sistema. Que ainda está em fase de montagem. Depois vai vir as fases de adaptação. As fases. A fase de avaliação. E aí sim a finalização. Como é que ele realmente vai ficar no final das contas. Se de repente alguma coisa der errado ali. Precisar de um cano furado mais embaixo. Outro mais em cima. A gente vai fazer tudo isso aí. E vai ser nas próximas fases do processo. Como eu disse. A gente ainda não vai colocar o peixe agora. Por quê? Coisas que pouco eu vejo nos canais. Que falam a respeito de psicultura. Em caixa d'água. Aquaponia. E por aí vai. O peixe só deve ser colocado. Depois que a biologia estiver formada. Então eu vou botar as mídias filtrantes. Vou botar a água. Vou deixar ela circulando. E ficar verificando a amônia. Até o momento que a amônia estiver zerada. Vai mostrar que tem aí. Que normalmente você não sabe. Mas a água que vem tanto de poço. Caixa d'água. Ela tem um pouco de amônia. Por conta de decomposição. De às vezes até lodo. Que dá nas caixas d'água. Certo? E aí o que é que acontece? Essa decomposição vai criar amônia. E aí você vai ter que criar o sistema biológico primeiro. Porque se você colocar o peixe. Não tiver o sistema biológico formado. A amônia vai muito para cima. Vai ficar muito alta. E como não vai ter bactérias. Não vai ter a decomposição dessa amônia em nitrito e nitrato. E com isso seus peixes vão ou sofrer muito. Ou vão acabar morrendo. Então essa foi uma dica do meu amigo Jessinho. Canal Aventureiro. Grande Jessinho. Valeu pela grande dica. E olha só. Então depois que ela fizer esse ciclo. Que a filtragem biológica estiver pronta. Formada. Aí sim a gente coloca os peixes. Conforme a gente colocar os peixes. Por isso que é tudo em fases. Então depois que os peixes estiverem lá. Estiver a filtragem correndo tudo certinho. E tiver nutrientes suficientes. Aí eu posso de repente pensar num sistema de aquaponia. Botar um cano aí. Botar umas alfaces. Botar alguma coisa. Uma cama de cultivo. Com uma cebolinha. Um tomate cereja. Que são plantas que se dão muito bem na aquaponia. Sem precisar de tanto complemento. Tanto suplemento. Como ferro. Calcário. Entre outras coisas. Que se coloca na água. Para poder melhorar a situação das plantas. Só que se você não dosar da forma correta. Você melhora a planta e prejudica o peixe. Beleza? Então é isso. Esse é o meu sistema. Que ainda está em construção. E aí como eu falei. Vai vir as fases. E aí eu vou orientando não. Porque eu não sou professor. Mas eu vou mostrando para vocês. O que é que eu estou fazendo. O que deu certo. O que deu errado. Para poder mostrar para vocês aí o resultado. E de repente até ajudar alguém. Que esteja querendo montar um sistema desse. Beleza? Valeu. E até o próximo vídeo.